Olá pessoal, hoje aqui vamos gravar uma cavalgada que vai ter aqui na minha cidade E aí eu resolvi gravar um pouco pra vocês verem Então, vamos ali, ela já tá ali do lado Daqui a pouco a cavalgada já tá passando por aqui Então vamos esperar Pessoal, a cavalgada já tá chegando, vamos aqui assistindo Eu sou tudo abençoado, com grande emoção, eu tenho orgulho de ser, caboclo do mato, caboclo do sertanejo Aonde passa as festas de viões, esse povo todo me vejo Eu me vejo com alegria, eu me vejo com grande satisfação Pissando no selo sagrado que só Deus tem Olha que belezura, pessoal Porém, porém a vida pode ser aqui É uma tradição aqui na minha cidade Porém já não tem jeito da vida pra poder consertar Eu estou com tudo no rodeia pra vocês que eu venho gravar E com um abraço do Lula Gente, mas é cavalo, hein? Muitos cavaleiros São muitos Olha o Jaguinho Tem até o Jaguinho no vento Tchau, tchau Tchau, tchau Música Gente, que coisa linda, quantos cavalos, olha pessoal, aqui é a tradição na minha cidade, todo ano tem, é lindo isso, só quem está vendo assim, ó, de perto que entende, que eu estou falando, é uma coisa bem bacana, todo mundo gosta, olha que coisa linda, tem muitos cavaleiros, muitos cavalos, bastante mesmo, eu não sei nem todos são, mas é bastante mesmo, eu acredito que tem mais de mil cavaleiros, não dá para contar, eu não sei quantos tem, não tem nem ideia, mas é uma coisa bem bacana de se ver, nossa, parece que não tem parado, já está indo por aqui, e já vai sair lá na outra rua ali, olha, já está começando a sair ali, Música 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 Parabéns aos cavalheiros, parabéns a todas as amazonas, que com muito carinho, vêm de todas as regiões, não só do nosso município, mas também de toda a vizinhança. Música Vamos lembrar quantas pessoas sofrem neste mundo, nós aproveitando este momento especial, para orar por todo o nosso povo, para que essas angústias, esse sofrimento, passam, e nós seremos os cristãos de fé, os cristãos alegres, e os cristãos animados, porque Cristo está com, neste momento, vamos pedir ao Senhor, neste momento, essa graça, um segundo. Música Música Pessoal, o fim da cavalgada, já é noite, já está escurecendo, e estamos aqui, já no finalzinho da cavalgada, já estão ali, já dançando, já apertando a cavalgada, e eu vou mostrar um pouco, só um pouco da dança para vocês, então é isso, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau! Música Música